No Tag de Volta, vamos para mais um vídeo então, gurizada! Mais um vídeo aqui, trazendo notícias do Grêmio e também quero lembrar para vocês, mano, baixarem aí o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol lá vocês conseguem acompanhar notícias não só do Grêmio, mas de qualquer time do mundo ver os times, as transferências, acompanhar os jogos também e assistir jogos da Bundesliga ao vivo cara, é só no OneFootball, vocês podem baixar no link que está aqui na descrição tanto para Android como para iOS, clica ali e baixa, beleza? Manos, então vamos para o vídeo então, vamos falar de assuntos que nos interessam, que interessam vocês beleza, gurizada? Então, mano, antes, deixa eu só botar um boneco, meu cabelo está muito zoado então, continuando galera, vamos conversar aí sobre alguns assuntos bem pertinentes, tá? primeiro sobre PP, o PP é o seguinte, o Romildo Bolzan já deixou claro, já falou que não irá vender o PP não tem valor nenhum que nenhum clube pague hoje que venderia o PP palavras de Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, tá? palavras dele, não será negociado, PP é do Grêmio e assim vai ser pelo menos nessa temporada porém, saiu uma notícia no jornal A Bola, lá de Portugal, que foi o seguinte, olha a notícia, mano dizendo que o Porto não vai desistir de contratar o PP, mesmo com a resistência da diretoria tricolor em negociar a sua promessa e também principal jogador após a saída do Cebolinha de acordo com o jornal português A Bola, o clube europeu tem um trunfo na negociação e ele é o empresário, o Juliano Bertolucci o profissional, o empresário, ele é detentor de 20% dos direitos econômicos do atacante ele que marcou o gol aí nas duas últimas vitórias do Grêmio, é um jogador importantíssimo aqui para nós gremistas, a gente sabe disso, porém o Bertolucci aí já havia tentado convencer antes dessas partidas, o presidente Romildo Bolzan aceitar uma oferta do Porto e segundo a publicação, o desejo do PP, do PP, do jogador PP é de se transferir para o velho continente principalmente pelo desejo de jogar a UEFA Champions League e no sorteio da última quinta-feira, a equipe foi sorteada para o grupo C da competição ao lado de Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille que é um grupo bem, bem complicadinho aí, né mano mas então a informação que a gente tem é essa que o jornal disse, né, noticiou que o empresário do PP não vai desistir aí que tem um detentor de 20% de tentar levar ele lá para o Porto porém, o Romildo bateu o pé e falou que não agora ele não vai sair do Grêmio se for sair vai ser na próxima temporada mas agora ele é fundamental aqui para o nosso time e a gente não vai vender ele o que vai acontecer, a gente vai saber em breve, né mano se vai aparecer uma proposta super aí, super irrecusável que de repente balance de fato o Romildo mas eu acredito que não, acredito que o Romildo vai segurar ele vai falar mano, não, o Romildo não vai falar mano, né mas o Romildo pode chegar e falar olha Juliano, vamos deixar essa proposta em aberto para o ano que vem a gente verifica valores e tudo mais próxima temporada, agora não outra informação que temos galera é sobre a contratação de Juliano o repórter, né, jornalista conhecidíssimo aqui no Sul, Wagner Martins noticiou que o Grêmio, o Romildo falou com, falou pessoalmente falou em conversa verbal aí com o Wagner Martins que disse o seguinte Juliano, ele quer ficar na Europa é o mesmo lance do Cavani eles querem ficar na Europa eles querem jogar Champions League eles não, só que cara só que pensa temos pouquíssimo tempo temos não, né, quem tem é os jogadores o Cavani e o Juliano eles não fecharam com nenhum time não tem nenhum time acertado com eles nenhum e o mercado fecha dia 6 não, dia 5 eu acho dia 6 é a inscrição da Champions que fecha mas enfim, até dia 5 até dia 5 eles tem para contratar não não fecharam com nenhum time e muitos times ali não tem nem especulação dos maiores saiu também em alguns sites aí que o Atlético de Madrid não vai contratar o Cavani porém aqui no Sul também está saindo que o Cavani não vai ser do Grêmio o Romildo falou nessa mesma conversa com o Wagner Martins e criaram essa notícia de que o Cavani tinha aceitado tinha feito um pré-contrato com o Grêmio inclusive eu noticiei aqui porque eu peguei de fontes confiáveis de fontes confiáveis de jornais de notícias e o Romildo disse não temos pré-acordo com o Grêmio criaram uma uma especulação monstruosa algo do tipo sabe tipo um estardalhaço uma coisa maior do que realmente foi o Grêmio tem vontade de trazer o jogador? sim porém deixou bem claro se o Cavani resolver querer vir para o Grêmio ou para o Sul ou para a América do Sul sim o Grêmio vai ter um projeto mas esse projeto ainda não foi aceito como falaram isso palavras de Romildo Bolzan e aí o Wagner Martins questionou ele tá Romildo seguinte eu vou falar isso vou noticiar isso da tua boca que tu falou que não tem negócio nem com o Juliano nem com o Cavani porque ambos querem ficar na Europa beleza mas o Bários na época eu noticiei que saiu da sua boca também que o Bários não ia vir jogar no Grêmio que não tava com cabeça e tudo mais encheu aí que não ia fechar e depois acabou fechando e o Romildo disse que são casos diferentes esses ele pode deixar decretado que não vai acontecer o Wagner Martins falou que tá bem pessimista quanto a isso acredita realmente que é assunto fechado que não vai ter nem Juliano e nem Cavani porém aquela coisa tem aquela esperança eu não digo tanto do Cavani mas do Juliano de alguma dessas contratações realmente existirem pelo fato do Romildo querer fazer um lance estratégico que ele já andou fazendo em outras contratações inclusive essa do Bários que eu citei pra vocês deixa eu tirar o boneco agora nossa o cabelo ficou daquele jeito inclusive do Bários que eu citei agora aí pra vocês então pode ser estratégia pode ser jogada de estratégia do Romildo pra outros times não se meterem pode com certeza pode mas a gente tem que ficar de olho cara a gente tem que ficar de olho o mercado tá fechando como eu falei a gente vai levar esse caso até fechar tanto do Juliano como do Cavani até fechar o mercado europeu a gente vai ficar de olho porque fechando lá as portas ficam mais abertas do que já estavam aqui aí tem gente que vai falar tá mano é o Atlético Mineiro que queria o Cavani e o Flamengo e o Palmeiras e não sei quem cara pode ser que também apresentem cara eu não eu não cravo nada de que o Atlético Mineiro possa tirar ele do Grêmio que o São Paulo que o Flamengo possa tirar um Cavani um Juliano do Grêmio que vai lá e se metam e tragam pode acontecer cara é dinheiro é negócio é emprego é profissão é o ganha-pão dos caras entendeu então não tem como eu cravar nada como eu já falei eu não sou dirigente não sou eu que vou lá e vou pagar não é eu que tenho contato direto com o Cavani não não é eu que vou conversar com eles então eu só trago a informação aqui pra vocês da forma mais clara e objetiva possível fechou gurizada mano como eu já falei o assunto não é não tá morto ainda tá não tá morto ontem eu trouxe lá na minha live lá no meu canal lá no secundário uns áudios cara eu não tenho muita procedência desses áudios foi o foi o administrador da página lá no twitter o Vem Cavani que me passou esses áudios de um cara que entrou em contato com ele que mora em Salto lá no Uruguai e falou que lá gira muita informação gira muito boato de que Cavani pode sim estar indo pra pro Uruguai e voltar tem uns boatos que ele vai jogar no Grêmio ficaria muito de boa pra ele ele tem um helicóptero próprio iria da casa dele pra arena e tudo mais é os papos parece que o pai desse cara tem contato com Cavani e já andou tendo conversa mas cara isso que eu falei no final agora esse papo é boato tá ligado até aí de saber alguma fonte verídica é um boato porque cara pode chegar qualquer um aqui pra mim me mandar um áudio ó cara eu sou aqui amigo do Cavani entendeu é coisa mas é informação também cara é informação que eu tô tentando trazer aqui pra vocês então vamos ver velho vamos ver acho que esse final de semana aí ou hoje ainda vai ter uma resolução desse caso e a gente vai ficar ligado e vocês vão ficar ligados aqui então se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem nada eu vou trazer tudo do Grêmio e cara e amanhã Grenalzinho de repente eu trago mais vídeos ainda hoje sobre o Grenal então fiquem ligados se inscreve vamos que vamos rumo aos 200 mil inscritos e muito obrigado todo mundo que assistiu o vídeo lá do meu estúdio mostrando esse estúdio todo aqui como eu falei agora a câmera vai ficar mais aberta vocês vão ver mais o fundo aí do meu estúdio então mano muito obrigado a todos que estão acompanhando vocês fazem parte disso aqui e tamo junto gurizada me segue lá no instagram tamo rumo aos 10 mil seguidores lá quando chegar nos 10 mil eu vou fazer mais um sorteio muito brabo então me segue lá e no twitter também que é o NoTagFoot fechou MarlonNTG no instagram e NoTagFoot no twitter em breve vai virar MarlonNTG também no twitter beleza gurizada um forte abraço e até o próximo vídeo tamo junto falou fui tchau tchau